A estudagem que eu adorei, separou-se há pouco tempo, vejam lá, o Nelo. Tenho duas preocupações. Primeiro, ter perdido a sua gaja, que era a coisa que ela mais gostava na vida. E depois a filha, a filha agora anda com um matelão, pá, um matelão, calça 47, mãos grandes, pá. Dentro muito branco e um pai fica preocupado, não é? Tu, Edinha, de onde é que tu estás, filha? Estás com ele? Estás aonde? Sim. Mas já fizeram alguma coisa? Ah, um beijo, deram beijos, sim. Mas com língua? Não podes, filha. Com língua não podes, porque engravidas. Por causa do mistério da vida? Pois, por causa das vossas diferenças. Já reparaste bem as diferenças anatópicas entre ti e o teu namorado? Tu não tens nada, verdade? Já o teu namorado tem uma quantidade de peças que são justamente o que provoca o engrivedamento. Tem, tem testículos, tem um escropo, que é a pele que envolve os testículos. Dentro dos testículos estão os tozoides. Tem a glampi. E à volta da glampi tem o chamado para-pulso. Sim, o teu namorado é circunscrito. Não percebeste, filha? Se quando olhas para ele, se falas bem assim, ou se vê a língua de fora. Ah, é circunscrito, pois, estava. Pois tens de ter cuidado na mesma. Porque um dos tozoides, há um dos tozoides, que é o mais esperto de todos, que é o espermastuzoide. Esse se tapanha, pum, é logo. Sim, senhor, também nos beijos, exatamente. Claro, aloja-se e depois vem para aí abaixo, dá a volta e vai deparar aos aviários, mulher. Sim. Não, não podes, não podes, não podes dar beijo. Olha o que aconteceu à Luciana Abreu. Deu um beijo com a língua. Ou já, aló. E agora tem uma menina com o nome de carrinha de caixa aberta fabricada na Polónia. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto